Agradecer ao Gil, sei dar ao Gil de Doverlândia, de Goiás, né? Meu parceiro vai ser. No início foi assim, terminou pra terminar Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado não me espera Eu segui minha vida pra ela começar a seguir adentro E do meio pro final, eu só ia onde ela tá Cada vez no mundo que dava um pouco eu moria de lado E ela tava mais linda cada vez que eu ia O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma e implorei pra voltar Não me mandaram embora, sou preso na sua vida Só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta No meio pro final, eu só ia onde ela tava Cada beijo no ovo que dava na boca eu moria de lado E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma e implorei pra voltar Não me mandaram embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Aaaaaaah